Hoje, mais um dia aqui em Lisboa, em Portugal, a gente vai conhecer mais algumas atrações históricas aqui de Lisboa. Fala galerinha, se liga no canal Plano de Rol7, beleza? Hoje, mais um dia aqui em Lisboa, em Portugal, a gente vai conhecer mais algumas atrações históricas aqui de Lisboa. Hoje nós vamos para... Torre de Belém. Torre de Belém, Mosteiro dos Jesuítas. Jerônimos. Dos Jerônimos, né? Quê? Mosteiro dos Jerônimos e a Rota do Descobrimento, não é isso, Kocão? É. Vamos que vamos. Chegamos na primeira atração de hoje, que é o Mosteiro dos Jerônimos. Vocês podem ver aí nas imagens. Tem essa arquitetura belíssima, vocês podem ver. E o Mosteiro dos Jerônimos, galera, já foi considerado uma das sete maravilhas de Portugal e é considerado patrimônio mundial da Unesco, juntamente com a Torre de Belém, que logo, logo a gente vai lá e vocês vão conhecer também. Aguardem. E aí E aí E aí E aí E aí Olha que arquitetura bacana. Esse túmulo aqui galera, galera que curte história aí e conhece bem. É de Luiz de Camões, como vocês podem ver aqui. Túmulo de Luiz de Camões, o autor da obra épica, Os Luzidas. Nesse ponto aqui galera, está o túmulo do grande navegador, Páscoa da Gama. Acabamos de sair agora do Mosteiro do Gerônimo e logo aqui a nossa frente galera, vou mostrar para vocês aqui ó, está o Monumento dos Descobrimentos. Já já a gente vai lá e vocês vão acompanhar com a gente. Vamos lá. Galera, agora nós chegamos aqui no Monumento Padrão dos Descobrimentos. E foi feito para homenagear os navegadores que saíram para desbravar os mares aí, em busca de que hoje são países, territórios. Inclusive entre eles está aqui quem descobriu o Brasil né, Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama, dentre outros. Logo ali galera, como vocês podem ver, é o Rio Tejo tá. Tem várias embarcações aqui, é um lugar bem turístico aqui de Lisboa. E logo lá é de onde a gente veio que está o Mosteiro do Gerônimo. O Corro do Sol hoje está bem bacana galera, como vocês podem ver aí. A gente está aqui apreciando a beleza na, vamos dizer, a Orla né, aqui de Lisboa. E ali na frente está a Torre de Belém, como vocês podem ver ali. Já já a gente chega lá e a gente mostra um pouquinho mais para vocês. Acompanha aí com a gente. Chegamos agora galera, na Torre de Belém, vamos lá. Acompanha aí com a gente. Ele está se divertindo no passeio aqui ó. Uhul, está com liberdade. A galera vem muito aproveitar aqui também o pôr do sol, ficar aqui curtindo, apreciando a paisagem, apreciando a vista para o mar. Ele está deitado, faz piquenique, fica relaxando literalmente aqui de frente à Torre de Belém. Deitei, o hotelzinho ali se divertindo. O hotelzinho ali se divertindo. Tá gostoso o negócio? Muito bom. Tô com a fome. O negócio é bom, hein? Na avenida aqui tem vários restaurantes, como vocês podem ver. Tem tudo aqui, ó. Tudo, tudo mesmo. Roupa, comida, o que você quiser, você acha também nessa avenida aqui. Bem bacana. Galera, já estamos indo pra Braga. Acabou a sessão Lisboa, né, Bacó? Acabou a molezinha. Agora vamos ao que interessa. Tchau.